Vivo hoje, amanhã não sabes Não entras num barco se tu não capes Olho aberto para todo lado Respeita primeiro para ser respeitado Olha a tua roda, meu irmão Até onde queres chegar Aproveita a tua vida e a liberdade de sonhar Conquista a tua vitória Um fuck para a má memória Estamos aqui para fazer história Foca-te na trajetória Não olhes a vida de fulano Porque é melhor do que a tua Respeito vem de casa, minha brother E não vem da tua rua Ensinamentos eu leve comigo E eu já falhei como amigo Hoje eu corto o mar pela raiz E nisso não facilita Já percebi onde eu falhei Então aí Acreditei Que o mundo fosse ficar melhor Acreditei Que chego lá como eu sou Acreditei Que o meu lugar é lá no top E hoje eu celebro com os brothers Acreditei Que o mundo fosse ficar melhor Acreditei Que chego lá como eu sou Acreditei Que o meu lugar é lá no top E hoje eu celebro com os brothers Nesta caminhada já criei a história Ainda há mais por criar Construir letras Criar momentos Tanta cena para procriar Eu estou a procurar Algo para curar Acho que a música tem exatamente o que eu estou a procurar Eu estou num suco black Seja drill ou bom bep Trazemos sempre bom rap Rui da best Yeah, no cap No cap, no cap Não deixamos cair o talento Processo doloroso Um gajo pensa Talento Mas não me importo Já vi muita gente subir de repente E caíram no chão Sem parapente Para o vento Quando eu entro Tenho um poder sobrenatural Eu rebento Eu rebento Sinto-me com confiança total Acreditei Que o mundo fosse ficar melhor Acreditei Que chego lá como eu sou Acreditei Que o meu lugar é lá no top E hoje eu celebro com os brothers E um shot Acreditei Que o mundo fosse ficar melhor Acreditei Que chego lá como eu sou Acreditei Que o meu lugar é lá no top E hoje eu celebro com os brothers E um shot